E AÍ, KONAKIN! Tudo bem com vocês, eu sou o Shoi. Eu sou o Jon. E eu sou o Kyumin. Hoje teremos imensos prazer de trazer um convidado super especial, grande amigo nosso. E com vocês... Vamos fazer a mágica, Shang? Posso fazer? Pode. Pode cusprar mesmo? Não. Passa não, hein, cara? 1,2,3... E... PÁ! Eeeepaaa! É um presente pra nós, né? E aí, Guizala, beleza? Meu nome é Songu, e eu tô aqui pra gravar um reaction aí com eles aí. Fala bem! Se liga no bolseirão do cara aí, meu. Vai ser Elvis Presley. Então, hoje eu vim aqui... Aô! Bem, o Songu é nosso amigo de longa data, né? O Songu também tem um canal no YouTube, tá meio parado, mas vai voltar, né? Pretendo voltar, vamos ver! Vamos ver! Tá me ajudando aí pra voltar no ritmo Vai tá na descrição, o Instagram dele vai aparecer, tudo bonitinho, o canal dele, então já segue ele lá, por favor, ajuda. Viajamos juntos já, né? Sim, a gente foi lá pro Rio de Janeiro, né? Sim! Que demais! A gente passou no Rio, Fãs do Rio, o que a gente vai fazer hoje, Shai? Hoje iremos reagir em um vídeo da Anieta, a música do Rio. A música se chama Boys Don't Cry. Que no dia que a gente tá gravando, atualmente tá com 11 milhões de visualização. Já conhece a Anieta, né? Conhece a Anieta? Cara, ela tá fazendo muito sucesso a ponto de ter aparecido no programa do Jimmy Fallow. Ele é tipo um Danilo Gentili lá, The Note, dos Estados Unidos. Só que mais famoso, né? Só que bem mais famoso, bem mais famoso. É um Talk Show. É um Joe Soares novo. Isso! Mano, ela tá arrasando. E a música é totalmente diferente, é uma vibe bem diferente. Eu não vi, mas falaram. Mas antes, esse vídeo está sendo patrocinado pela TVR Security, que é uma empresa que trabalha com tecnologia de segurança na sua residência. Lá você encontra alarmes, trava de segurança, interfone via vídeo. E essa empresa presta serviço pra todo o Brasil. Confere aqui na descrição, vai estar o site deles. E também não esquece de se inscrever no canal. Isso aí. Falta pouquinho pros 10 mil, a gente vai sortear logo do BTS. Gosta de BTS? Pô! Eu já vi em todos os shows do BTS aqui no Brasil. Pô louco! Pô louco, cara! Eu tenho um ARMY aqui, meu Bruno. Como faz pra participar desse sorteio? Ixi, é fácil. Vai estar no nosso Instagram. Vai sair a foto oficial. Você vai participar? Com certeza. Ó! Então quando a gente bater os 10 mil, a gente vai soltar a foto oficial no nosso Instagram. Então, já segue a gente. Fica esperto que a qualquer momento... É melhor comentar porque senão vai perder pra ele, hein? Tô vendo que ele vai participar. Então, galera, vamos participar desse sorteio aqui. Tá muito legal esse sorteio aí. Boa! Bora pro vídeo então, hein? Então, bora! Eita, é Halloween? É então! Zumbi, zumbi, pô! É bem American Male Flight. Bem Estados Unidos, né? Acho que é Estados Unidos, né? É o que tá morando lá, né? Aham! Ah, que batida! Pô! Mas Halloween já... Já passou, já! Já passou, já! Já passou, né? Já! É um pouquinho atrasado esse tempo. É, acho que... É, mas é... Talvez seja a vibe, né? Sim! Temático! Nossa, vai ser... Bem diferente! Bem diferente das músicas delas! É! A batida também é... Pá, pá! Bem pop! Tá bem pop! É, não é nada funk! Caraca! Nossa, velho! Mano, ela tá cantando muito, velho! Tudo em inglês também, velho! O que vocês estão achando em inglês dela? Não! O sotaque dela é perfeito, né? Gente, muito orgulho! Gostei do figurino dela! É, tá bem... Mano, parece... Sei lá, os clipes da... Gostei, mentira! É uma pegada bem americana, né? Mas se eu não conhecendo Hitler, eu falo que era... Era americano! É uma pegada nos 2000, né? Naquela época assim? É, parece! Ô, que é um posto, velho! É verdade! Nossa, mas pode crer, velho! Nossa! Nossa, maquiagem forte, né, mano? Nossa, muito bom! Ó! Mas a pronúncia da maneira tá boa, não dá pra ver que ela tem sotaque, tá cantando bem! Muito bom! Nossa, que rápido! Ó... Ficou arrepiando mesmo, né? Que isso? Não, é porque eu fico comparando mentalmente, sabe? Prepara que agora, tipo... Chegou nesse nível, assim. Cês peram funk, né? Cara, foi um... Mano, ela subiu assim, de uma forma que, ó... Só de pensar que a gente ia... Não, mas não é que é ruim, é que é outro estilo, né? É, então. É uma mudança de estilo muito drástico, né? É, dá pra ver que ela entrou no estilo americano de uma vez, assim, tipo... Que a gente tá acostumado a ver a música também tudo sensual, né? O que eu ia falar também, é... Geralmente é... Os figurinos da Anita é totalmente diferente, né? Aqui no Brasil, e aqui nesse clipe é... É, mostra muito mais, ela mostra... Mostrava muito mais no clipe, né? Nas músicas antigas, e esse aqui... Mas... Tá bem... Figurino... Bem temático, né? Estragante, assim, tipo... O vestido vermelhão... É, pra mim tá muito americano, né? Lady Gaga. Tá muito americano. American style. Lady Gaga usa bastante roupa, assim, bem... As roupas de carne dela. Tem que chamar atenção. Acho que a Anita, acho que ela... Esse estilo de não tá precisando conquistar o público americano, né? Certo? E tá conseguindo tudo. É, ela tá bom quando, né? Nos estates. Tá morando lá, né? A letra... A letra dela também não é nada vulgar, assim, né? A letra é bem, tipo, bonitinho... É, bem composta, tipo... É muito detalhe, assim... Não é um bagulho que foi... É que talvez os americanos... Podem achar ruim, né? É. É pela cultura, né? É, e eles são muito patriotas, né, mano? Imagina chegar lá e ela... Vai! Desce, desce, desce! 60kg! Tipo, mano... Será que não dá? Nos estates? Não, acho que... É, não sei! Mas quem faz mais isso são os rappers, né? Tipo, mano, eles que fazem essa letra mais... É... Pesada, mais pesada, assim... Vamos ver porque que a Anita vai... Acho que é... Eu acho que ela pode revolucionar, né? Pode mudar depois, né? Pode ser, né? Ela liguei ao fogo... É, então... É a entradinha ela... Ah, cheguei! Cheguei, tá ligado? Mostrar o Brasil aos poucos... É, então... Se for muito de cara, os caras podem achar... Sei lá, né? Vai! Eu não conheço muito a Anita, né? Ela tem quantos anos, a Anita? Ela tem uns 26... Errou! Nossa, ela é muito nova, né? Não, 28, eu acho... Ah, então deve ser... Mas essa faixa aí... Ela acho que é 92... É, 92? É... Acho que é 92 também... 98, 29... É, já tá bem naquela... Conquistou o Brasil, agora vamos ver se vai conquistar os Estados Unidos, né? É, os americanos... Conquistando os Estados Unidos, conquistou o mundo... Eu acho que ela consegue, velho... Consegue, é irmão, consegue... Já, já... Percebi, pessoal, que esse clipe é um clipe curto, né? A Anita, ela... Ela costuma fazer clipe curtos mesmo? É, é assim mesmo? Na verdade, tá meio que... Na moda isso, parece... É, então não é só essa, tem muita gente fazendo isso... Tem vários artistas fazendo isso... Antes era diesel... É... 3 a 4, agora é de 2 a 3... Agora é bem curto... Eu acho que é uma música mais chiclete do que mais... Sei lá... Elaborada, poética... Ou sei lá, que... Tem uma história... Ah, uma coisa que eu percebi é que não tem coreografia essa música... Uhum... E tipo, mano... E ela dança bem, né? É, toda... É... Eu quero... Pode crer... Não tem coreografia... Sempre ela andando... Não sei nada... Eu ia até pedir pro som não dançar a coreografia... Ah, mano... Não dançar não, mano... Eu queria ver... Pô, eu queria ver, velho... Vocês sabem dançar? Mas eles podem me ensinar aí... Ó... Eu vou ser treinado pelo Conebro que está meio dançado... É... Eu ia mandar um Thriller do Michael Jackson... É... Nessa pegada... Parece um pouco também... Verdade... Bem, esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês tenham gostado... É... Tudo que a gente falou aqui é nossa opinião... Então... Comenta o que vocês acharam também... E é isso... Até a próxima... Falou! Falou!